A Polícia Civil deflagrou agora pela manhã uma grande operação no Litoral Norte. A Juliana Senne vai trazer essas primeiras informações. Oi, Juliana. Isso, Lucas. A gente está aqui na Central de Plantão Policial de Itajé. Essa operação foi deflagrada hoje. Uma operação que tem um nome bem diferente. Operação Lavanderia. Mas quem vai explicar pra gente o motivo desse nome é o delegado Osney, que está aqui ao meu lado, a gente já adianta que tenha a ver com o furto de cargas de caminhões, né, delegado? Como é que se deu essa operação? Exatamente. É uma investigação já de algum tempo que apura a subtração de diversas cargas, principalmente de fertilizantes, ocorridos tanto na região de Itajaí Navegantes e São Francisco do Sul, além de outros estados da federação. E, na primeira fase do ano passado, nós prendemos sete pessoas e, na continuidade dessa investigação, nós identificamos principalmente os líderes, as pessoas que tinham o poder de comando e de decisão nessa organização criminosa. Então, os crimes apurados, eles são a subtração das cargas, a clonagem de caminhões, que eram utilizados veículos clonados para fazer os embarques, uso de documento falso, também o crime de lavagem de dinheiro em relação ao proveito desses crimes e, também, organização criminosa. E, até mesmo, o nome da operação é alusivo, exatamente, os valores auferidos com esses crimes. Então, na manhã de hoje, nós estamos cumprindo esses mandatos de busca e apreensão, o todo 26. São 15 mandatos de prisão preventiva e, também, sequestro de bens. Até agora, quantas pessoas presas? Até o momento, nove já foram localizadas e presas e as equipes continuam na atividade, buscando dar cumprimento aos demais mandatos. Quais cidades, até agora? Nós tivemos essa operação no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná, e, em Santa Catarina, ela engloba São Francisco do Sul, Barra Venha, Itajaí, Balneário Camboriú. Só para finalizar, eles furtavam os caminhões e, depois, clonavam também as placas? Não, eles subtraíam a carga após o carregamento, através de um operador logístico da cidade de São Francisco do Sul, e os caminhões pertencentes à quadrilha, que eram clonados. Tá bom, obrigada. A operação continua. A gente vai liberar o delegado agora, Lucas e Marta, porque eles ainda estão nas ruas, cumprindo os mandados de prisão e também de busca e apreensão, mas é uma operação que está acontecendo principalmente para combater também a lavagem de dinheiro. Eles usavam, em Balneário Camboriú, uma empresa ali, uma lavanderia para lavar o dinheiro desse crime que envolve o furto de cargas. Volto com vocês. O que é o que? Obrigado.